Essa música é Dripfire, é isso, né? Sim. Parece que contém duas vozes ali, duas personagens. Com quem fez a música? The Fly. É... Um... Meu amigo, meu parceiro. Ok. Só que ele não está cá. Está lá no distrito, porque ele ainda está estudando. Agora, qual é o seu maior sonho como artista? O que pretendes ganhar? Onde pretendes chegar como artista? Isso. São muitos sítios que eu estou a imaginar. Não, mas apesar de serem muitos sítios, este é o único sítio onde você pretende chegar. Então, por isso, estou a perguntar. Você, como é que pretende chegar com a música? É, muitos lugares, porque eu, quando estou em casa, quando penso sobre a música, viajo muito. Ok. Falando em pensar sobre a música, eu quero desafiarte a cantar 30 segundos a tua música. 30 segundos e depois vai dizer o que é que diz a música. Esse aqui é o que eu cantei agora. Sim. Ok. Vamos ver. E os bifes são quais? Ouvi a parte dos bifes. Ya. É. Os bifes. Eu, em si, que estou a cantar? Não. Os bifes que você trouxe no bife. Parece lá, quando é uns bifes. Por exemplo, aí quero dizer que na nova geração onde estamos, se você vir com o bife, ele vir com o fogo. Ok, ok. Significa que você é mau, você está preparado para receber os ataques. Eu não posso dizer que sou mau, mas pessoas, muitas pessoas me enviam mensagem, pessoas que eu não me conheço, outras pessoas me falam, eu sou da Angola. Agora, Black Yates, vamos acortar aí. Suas músicas, sua música, esta principalmente, que você abriu com ela, qual é a mensagem principal da música? A mensagem principal? A mensagem principal está no coro, está vendo? Ah, sim! Agora me perguntou se está na estrofe. A questão é, qual é a mensagem principal? O que pretendes dizer? A mensagem é dizer que já não estou naquele nível antigo. Está percebendo? O que a sua música, o que pretende ensinar à sociedade? Queres ensinar o que à sociedade? Cantar. Porque eu estou ouvindo ali na música, a dizer, não sei, tua bebe o que? Tua bebe toda louca, já está querendo terapique. Quando você não quer falar comigo, aí é ligeiro, tua bebe deve só, ah, já está querendo terapique. Eu estou na mensagem, o que é, o que a sociedade deve colher como ensinamento? Olha lá, essa parte aí, dá uma dificuldade. Como assim? Você como é que desenha uma música que não sabe o que pretende dizer a sociedade? Mas, as suas músicas estão para ensinar alguma coisa ou não? Estão. E qual é o ensinamento? É, está difícil de responder. Está difícil de responder? Significa que não ensinam nada. Ensinam. Qual é o ensinamento? Essa é a questão. Oh, shit. Não dá para aparecer a ideia. Não dá para aparecer a ideia. Mas você quer escrever as músicas? Sim. Tem certeza? Não sei. Então, qual é o ensinamento? Ok. É. Ok. Vamos ultrapassar. Quais são as dificuldades que tens passado no seu dia-a-dia como artista? É, a partir de patrocínio. Patrocínio? Sim. Ok. Eu, desde que comecei a cantar, para fazer meus hustlers, e estou a tentar sozinho também, né? Exato. Já, comecei a criar, a conta no Facebook, YouTube, outras plataformas digitais sozinho. Exato. Está vendo, né? Isso é mau. Não percebi? Nesse caso, para ti, isso é mau? Não. Ok? É bom. Exato. Vamos. Então, é. Já, eu estou sozinho, meu amor. Estais sozinho? Sim, estou sozinho. E como é que tens gravado suas músicas? Arinani Info Tecnologia Limitada Uma empresa dinâmica comprometida em trazer soluções no ramo tecnológico. Trabalhamos com serviços de informática, eletricidade, serigrafia e automóveis. Dentre os serviços oferecidos pela AIT, destacam-se Reparação e manutenção de todo tipo de equipamento informático e elétrico. Serviços de instalação elétrica, segurança e vigilância de edifícios. Serviços de fornecimento de material informático, eletrónico e acessórios para automóveis, entre outros. Estamos localizados no Avenida do Trabalho, no edifício de Grande Bazar, Cidade de Nampulé. Contacte-nos. 8468-714002 ou 876861-406. Info Tecnologias Arinani 599 Arroba gmail.com Esperamos por si. Sabias que já podes comprar uma camiseta estampada com o nome do teu artista? Isso mesmo. Temos camisetas disponíveis a preços acessíveis, estampadas com o nome de Professor Lai, Mr. Ama, Dama Ija, Yasu Leif, Big Z, LCN, Be Crazy, Marisa Bragança, Tony Fernando e muito mais. Escolha o seu artista favorito e ligue para 84-49-54-797 ou 84-75-86-234. Faça já a sua recomendação. Eu só faço rasslas, tá vendo? Essas rasslas, eu quero saber. Você faz que tipo de rasslas? Para gravar música, rasslas. Tipo, procurar dinheiro. Ah, tá vendo? Ya. Depois, quando cruzo o dinheiro. Exato. Penso uma música ou é hora, é pra fazer uma música, né? Tás busy fazer uma música. Começo a viajar, começo com o meu telefone, meus estudos montais. Exato. Escrevo, é normal escrever. A questão aqui, talvez dá muita curva. O que fazes para conseguir dinheiro? Às vezes. Muitos pais. Seus pais. Sim. Ok. Terminou a dessa segunda classe? Sim, terminei. Acreditas que, através da música, é possível vencer na vida? Acredito. E esse é o teu maior foco? Ya. Ok. Mas não é que, se haver alguns, tá vendo, né? Ya, alguns jobs aí, não posso me meter. Exato. Mas, o que tá na minha cabeça mesmo, que eu tava pensando muito. É se tornaram um Hernane da Silva, se tornaram um futuro Azagaia, que Deus o tenha. Ou se tornaram um grande Lisboaian. Ah. 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 Ah, é o quê? Ah. 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 Ok, 5 artistas que tanto admiras no mundo musical. Principalmente os que fazem tua área, os que estão na tua área, os que fazem o seu estilo musical. 5. Exato. São angolanos. Aqui em Moçambique não tens nenhum artista que olhas como fonte de inspiração. Não. Aqui em Moçambique não tem nenhum artista. Aqui não pula. Nada. Temos fundo de rappers. Temos rapper, o melhor rapper da zona norte, Ari The King. Ari The King, ele curte. De curtes. Sim, mas... Mas não te inspira, velho. Daquilo de 18. Mas não admiras. Só de curtes, porque tem 5 artistas que tanto admiras. Sim, sim. Ari The King, de curtes, mas não admiras. Ele meio que não trabalha, né? Ok. Só que trabalha muito bem. Exato. Só o tipo de rap que ele faz não é da minha área. Ah, não é da sua área. Sim, é isso. Então, os 5 artistas que fazem rap da sua área, adubiras. Sim. É. É. É.